Por causa das intensas chuvas que atingem Rondônia neste período do ano, muitas ocorrências de queda de energia foram registradas em todo o estado, e moradores relatam que aparelhos elétricos foram danificados pelas oscilações de energia. Reunimos, então, algumas informações sobre o que fazer caso algum equipamento doméstico queime por causa de apagões. Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, é direito do consumidor solicitar o ressarcimento de danos em equipamentos por causa de blackouts. Para isso, no estado, o cliente deve entrar em contato com a Energiza em até 90 dias após a ocorrência. O contato com a Energiza pode ser feito através do site da companhia, pelo telefone 0800. de acordo com a distribuidora de energia, é importante que o cliente mantenha em mãos a data e o horário do ocorrido. A unidade consumidora marca em modelo do aparelho e relatos dos problemas apresentados. Após o morador entrar em contato, a concessionária deve vistoriar o equipamento em até 10 dias, comunicar o resultado pedido ao consumidor em até 15 dias, efetuar o ressarcimento em dinheiro, conserto ou substituição do equipamento em até 20 dias, caso o pedido seja aceito. Para prevenir danos em aparelhos elétricos durante as chuvas, desligue os aparelhos da tomada quando faltar energia elétrica. Isso diminui o risco de danos quando a energia voltar. Evite o uso de eletrodomésticos durante tempestades. Deixe ligados apenas os aparelhos necessários. Evite goteiras perto de instalações elétricas. Se você perceber que a parede da sua casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali. Não deixe extensões ou cabos elétricos em contato com a água. Evite fazer manutenções em telhados durante a chuva. É importante retirar os cabos de televisão por assinatura, parabólicas ou internet da tomada para evitar a queima de equipamentos.